Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, vamos aqui jogar Craftsman Aqui Hummm Hummm Cadê? Bom Vamos fazer o que? Vamos Desculpa aí pela propaganda que eu esqueci de Tirar a internet Que grava também dá pra jogar sem internet, tá? Bom, vamos continuar aqui, né? A terminar minha casinha A minha mansão De madeira Vamos ajeitar ela Vamos ajeitar ela Eu sei, ficou bem pequenininho, né? E aqui, vamos ter que ajeitar ela Destruir esse outro aqui Fazer um mau teto, né? Ficou meio errado Meio errado Deve estar um assim, né? Mas Eu não esqueci de fazer isso Então Então Vamos ter que fazer isso E é Eu devia ter pego as pedras, né? Pedra em madeira, esqueci Aqui, ó Aqui, ó Vou apagar O meu material Tá no legal Aqui, ó Não, não legal Se inscreve-se Tá no legal O que é que é minha Minha pequena casinha? Não é problema Pra cá Ou pra lá Será? Que legal Tá Ok Vou dar uma espada de pedra Caçar Esse bicho Literalmente caçar ele Ah, tá lá Aqui Achei você Você ainda está vivo? Sim, sim Eu vou te matar Ah, morreu? Queimando? Que pena Eita Ai, sério? Não vi Onde é que eu morri? Provavelmente foi pra lá Mas pra lá Mas espera Não pode ser esse daqui Porque Eu encontrei aquele esqueleto lá Ótimo Bom Agora vamos continuar aqui Pra tentar achar meus materiais Que eu perdi Na floresta Que os meus materiais Caíram numa caverna Que eu encontrei No meio da floresta Ui Cai Vou dar uma olhada aqui Nessas caverninhas Vamos pra cá Ai Aqui Vamos ver Por que eu volto pra casa? Pra cima Pra lá Não, sério Agora eu tô todo confuso Perdi Que legal De ocultar meus itens Também tá pra cá Deixa eu ver aqui É bem aqui Ó Eu acho que eu perdi meus itens Aqui é onde tem aquele esqueleto Safado Ai ali ó Até aquele esqueleto chato Desculpa Vamos aqui Brilho O meu ombro tá alto Outra abaixo Ombro tá no massa Por que tá tão escuro aqui? Aqui Pega o meu itens de volta É Me rachei Aqui Deu Agora vamos soltar Agora já acendeu a minha casa Aqui Sério Só que não É aqui ó Não vou me esquecer mais Depois dessa aqui Eu não me esqueço Aqui Pega Terra Pedra E madeira Ah a madeira tem que Mas não vou dar o suficiente Eu acho Espero que tenha o suficiente Vamos subir aqui Não Não vem Não vem Não me olha Não me olha Esqueletinho Tá na frente Olha Ok Ok Vamos pulando Ok Cadê Mãe Tietinha Ok Ah Bom, vou ter que descer e pegar mais É, caiu Bom, daqui a pouco as cores Eu já estou escurecendo, na verdade Ui, quase Ui, caí Ui, vai Nossa, que sorte Vamos guardar a mão Não, não precisa Vamos ver se eu vou guardar Tá escurecendo ou não? Tá escurecendo Já está de noite, eu não posso Agora eu posso, ué? Ainda vem, né? Demorou Deve demora Tá escurecendo Tá escurecendo Tá escurecendo O que é isso? 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 O que é isso?